A Polícia Militar registrou poucas ocorrências, mas uma das ocorrências que chamou muita atenção foi um furto ocorrido ontem por volta de 11 horas da manhã. O cidadão esteve no consultório dentário, conversou, fez orçamento e ele percebeu que o telefone estava na bancada do balcão e furtou esse celular. E através de imagens, de duas horas depois que eles perceberam o furto, eles conseguiram captar as imagens desse rapaz e passou para a Polícia Militar e os policiais militares através dessa imagem começou, iniciou um rastreamento, conseguiu localizar esse indivíduo e segundo ele já tinha vendido esse aparelho para um mototoxista e esse mototoxista disse que pagou 30 reais e que esse aparelho estava na casa dele. Ele resolveu entregar esse aparelho, ele foi preso por receptação e o indivíduo por furto. E isso aconteceu aqui em Unaí, Major? Aqui na cidade de Unaí, ontem à tarde, então vale lembrar, o indivíduo que compra qualquer material sem procedência, sem saber a legalidade dessas coisas, responde aí pelo crime de receptação que a pena é bem maior do que de furto. Major, uma ocorrência de tráfico de drogas também foi registrada aqui na região? Sim, os policiais militares em patrulhamento pelo centro da cidade de Buritis, ontem à tarde, eles avistaram três indivíduos em atitude suspeita e portando bolsas. E eles foram abordados nessas bolsas, havia dois tabletes de maconha de tamanho considerável, um deles inclusive menor de idade. Eles relataram que estavam transportando esse material apenas para o uso, entre colegas, mas eles foram presos, o menor apreendido e essa droga também apreendida. Agora, cabe à delegacia levantar quem é o traficante que fornece essa droga para esses indivíduos. Obrigado. Obrigado.